Como estão os maiores vilões do BBB? Muita coisa mudou na vida deles desde que saíram do programa. Será que você se lembra de todos? Marcelo Dourado, BBB 4 e BBB 10. Quando participou do seu primeiro reality, foi considerado um grande vilão. Mas quando voltou para o BBB, Dourado se sagrou campeão. Controverso, ele se mostrou um verdadeiro bad boy, mas conquistou fãs. Educador físico, hoje ele dá aulas de judô e jiu-jitsu. Alberto Calboy, BBB 7. Alberto travou uma das disputas mais eletrizantes do jogo com Diego Alemão. Articulado, o brother foi longe e ficou em sexto lugar, mas foi eliminado com 85%. Depois do programa, ele montou uma dupla sertaneja e hoje segue como cantor. Rogério Padovan, BBB 5. Rogério ficou apenas um mês na casa e saiu com 92% de rejeição. Ele era o líder do grupo que queria eliminar Jean, Grazi, Pink e Sami. Atualmente, o Dr. G segue na medicina esportiva e é muito requisitado por famosos. Tina, BBB 2. Tina causou tanto em sua participação que ficou confinada apenas duas semanas. Eliminada com 63%, ela é lembrada até hoje graças ao bate-panelas. Logo depois do programa, ela se mudou para a Espanha e passou a trabalhar na TV. Aline Cristina, BBB 5. Durante muito tempo, Aline foi a participante mais rejeitada do BBB, com 95%. Hoje, ela mora em São Paulo e é funcionária dos Correios. A ex-BBB prefere se manter longe dos holofotes. Patrícia Leite, BBB 18. Patrícia mantinha a coroa de maior rejeição em um paredão triplo. Rival de Gleice, a rejeição de 94% foi difícil para ela. Patrícia precisou de terapia para superar os traumas do jogo. Mas hoje, até brinca com a situação. Jean Massumi, BBB 3. Jean foi o responsável por arquitetar o paredão entre os pombinhos, Domine e Sabrina Sato. Esperto, o massoterapeuta ainda conseguiu ficar em quarto lugar, eliminado com 63%. O programa deu visibilidade e hoje ele segue na profissão, só que com mais clientes. Marcos Rater, BBB 17. Marcos não foi eliminado, mas sim expulso da edição após brigas dentro da casa. Depois de participar da fazenda, Marcos tentou se eleger vereador, mas não conseguiu. Hoje, ele voltou para a profissão e segue como cirurgião plástico. Você se lembrava de todos esses vilões? Acha que eles mudaram muito desde que saíram do reality?